Olá, que a paz do Altíssimo esteja com você. Serei rápido e objetivo hoje, no culto no lar, para entregar a você a palavra que Deus colocou no meu coração para me entregar para você, ministrar ao seu coração. Ora, entenda, a situação que você está passando, vivendo, nem se compara com a grandeza que é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nem chega aos pés. Já ouviu isso? Alguém fala isso para você já? Olha, não chega nem aos pés, né? Eu não sei de qual região do Brasil você está me assistindo agora, mas independentemente, você deve ter ouvido isso já. Pois bem, a promessa de Deus sobre a sua vida, Estou aqui com o meu livro da oração e a minha Bíblia. A promessa de Deus para você não chega nem aos pés daquilo que você tem imaginado, tem pensado, tá bom? Deus quer mudar a sua visão. Deus quer mudar a sua visão. Talvez a sua visão hoje seja uma visão de uma pessoa desempregada, uma pessoa infeliz. Talvez a sua visão hoje, o seu projeto de vida, a sua perspectiva, seja uma perspectiva, uma visão, um projeto fracassado. Você está indo adiante, mas empurrando com a barriga, porque acreditar mesmo você não acredita. Está na hora de você mudar essa situação, essa realidade que você está vivendo. Está na hora de você crer no Deus que nós temos pregado aqui, que nós temos falado. Eu já mostrei para você que esse Deus é poderoso. Você já viu testemunhos em cultos anteriores do que Deus é capaz de fazer. Deus tira aquele que está na miséria e faz ele prosperar. Tira aquele que está enfermo, doente, no leito de enfermidade e dá ele saúde plena. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu tenho pregado aqui. E talvez o senhor, a senhora que está aí do outro lado, você está aí agora e viu até que agora o começo da nossa reunião foi diferente dos outros dias. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para fazer na sua vida é diferente. O que Deus tem para fazer na sua vida será e vai ser diferente. Por isso eu quero que você não desista. Já escreva aqui abaixo aqui, eu não vou desistir. Escreve aqui abaixo, eu não vou desistir. O ato de você escrever aqui abaixo, eu não vou desistir, você está decretando isso, firmando isso. Você está materializando esse sentimento, essa fé e que assim seja em nome de Jesus. Você não vai desistir. Não desista no seu casamento não, tá bom? Não desista da sua família, da sua vida financeira. Você será bem sucedido. Você será muito abençoado. Eu estou orando por todos os dizimistas, patrocinadores, ajudantes da obra de Deus. você tem sido uma pessoa que tem ajudado. Pastor, eu não tenho ajudado com muito, eu não tenho sido tão fiel assim, eu não tenho feito. Pastor, menos eu, pastor. Eu não tenho ajudado. Não tenho até hoje. Porque a partir de hoje você vai fazer. E Deus vai fazer por você. Amém? Deus vai fazer por você. Puxa vida, A pessoa tem a mania de ter o pastor como profeta na vida dela para entregar uma palavra, para entregar uma bênção, para receber uma oração, para receber uma direção de Deus. Mas na hora da pessoa, ela viu o profeta, o homem de Deus, como Abraão viu a Melquisedeque, quando Abraão viu a Melquisedeque, que recebeu dele o pão e também o vinho, ele na hora daquilo que ele havia grandeado, ele separou uma parte e devolveu o dízimo. Ou seja, ele honrou, ele demonstrou a sua gratidão. Talvez até hoje, você tenha sido uma pessoa que tem recebido, que tem recebido, que tem tomado posse. Deixa eu te mostrar algo muito poderoso da palavra de Deus. Hoje é diferente mesmo a reunião, tá bom? É diferente mesmo o culto. É diferente mesmo. Olha só o que diz o livro sagrado, a palavra de Deus, para você no dia de hoje. Olha só. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, hein? Para você hoje. Receba essa palavra de Deus. Receba essa palavra de Deus. Olha só o que diz o livro sagrado. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, tudo o que Deus tem para fazer é grande. Nada daquilo que Deus quer fazer na sua vida será pequeno. Receba isso no dia de hoje. Tudo o que Deus tem para fazer na sua vida é o Deus de Isaías 55, versículo 8. Tudo o que Deus tem para fazer na sua vida é maior do que você imagina, do que você pensa. Receba essa palavra no dia de hoje. Amém? Receba essa palavra no dia de hoje. Talvez você está aí com um pensamento pequeno, escasso, limitado. Deus quer que você vá adiante. Deus quer que você já imagine a grandeza. Poxa vida, peraí. Olha para os céus. Quem fez os céus? Quem fez os céus foi Deus. E olha a grandeza dos céus, do universo. É poderoso. Não tem como contar as estrelas aos olhos nus. Não tem como. Segundo a ciência, é cerca de 100 bilhões de estrelas. Qual é o homem capaz de contar? De contabilizar? É inúmeras. E o nosso Deus, ele chama cada uma pelo nome. Querido, entenda que esse Deus é maravilhoso. Olha o mar. Puxa vida, você vai no mar. É tão, é, 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 é imenso. É profundo. É grande. Aquilo que Deus, ele fez. Olha a terra. Por mais que tenha pessoas que já rodou vários países, várias cidades. Por mais que tenha pessoas que já tenha dado volta ao mundo, essa pessoa sabe que a terra é grande. É imensa. é muita coisa. Tudo que Deus faz é grande. E será que o que ele vai fazer na sua vida será pequeno? Não. O problema é que, às vezes, a pessoa não muda a visão dela. A visão dela, pela ótica dela, o que Deus vai fazer na vida dela é pequenininho, é escasso. Não. O que Deus tem para fazer na sua vida será poderoso. receba isso no dia de hoje. Você vai ser o espelho, vai ser o espelho desse Deus aqui nessa terra. Sua vida financeira. Toma posse aí. Vai deixando o seu amém. Vai deixando o seu amém aí nos comentários. Na sua vida financeira, você será o espelho de Deus. Na sua vida sentimental, sua vida familiar, no seu casamento, na sua vida profissional. receba isso na sua saúde. Vai deixando o seu amém aqui nos comentários para cada área, para cada área da sua vida, porque você será o espelho de Deus nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Você recebe isso? Recebe mesmo? Então vamos falar com Deus agora, porque é isso que eu vou pedir para Ele. Eu vou clamar a Deus justamente para que Ele faça isso na sua vida. Justamente para que Ele faça isso na sua vida. A diferença. Você recebe? Então, aí mesmo no seu lugar, onde você está, se está com o fone de ouvido, ajeite aí os fones de ouvido, feche os seus olhos, o nome do Senhor Jesus. É momento de falarmos com Deus. É momento de você adorar a Ele, bendizer o nome dEle, exaltar o nome dEle. Aí no seu lugar, na sua casa. Aleluia, Pai. Não consigo ir além do seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar, a riqueza que existe dentro de você. O ouro. O ouro. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeusar, sua alma é um bem que nunca, nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, Aleluia. A magia de Jesus existia em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, ou que sabe fazer. Isso é o espelho de Deus com você. Você é um espelho que reflete, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus reconheceu seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de eu frio. Se você desistiu, Deus não vai te desistir. Ele está aqui, pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Querido, adore o nome do Senhor. Diga pra ele, eu te amo, eu te quero, eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeusar, sua alma é um bem que nunca, nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. As marcas do meu Deus. Não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Se você pode, nesse momento, levante as suas mãos e diga, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não lotou. Já é um bastante, Deus é conhecer. Aleluia! Você é precioso, mais raro que o ouro puro de eu frio. Se você desistir, Deus não vai desistir. Deus não vai desistir. Ele está aqui. Vai te levantar. Vai te levantar. Se o mundo te fizer carra. Ele te levanta hoje. Ele te traz força hoje. Ele vai fazer você sair deste poço, dessa situação de derrota, de miséria, de doença. Ele tira você dessa situação hoje. em nome de Jesus. E você que crê, aí no seu lado, na sua casa, em nome do Senhor Deus, declare. Você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não lotou. Já é um bastante, Deus reconheceu. O seu valor. Você é precioso, mas raro que o ouro puro de eu frio. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Para te levantar. Se o mundo te fizer Com seus olhos fechados, receba a paz desse Deus agora. Receba a força dele agora. Você que está caído, prostrado, deprimido, oprimido, com depressão, com síndrome do pânico. Você que está doente, desempregado. Você que está desenganado pela medicina dos homens. Você que está com a vida amarrada, endividada, com a vida em pedaços, receba agora a restauração de Deus. Você que está no fundo do poço, receba a força de Deus agora. Receba a paz dele. Receba o poder de Deus agora aí onde você está. Receba o poder de Deus agora. Em nome do Senhor Jesus, a mão poderosa do Senhor toca agora sobre a sua vida. toca sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida sentimental. O poder de Deus entra agora nesta casa, neste lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga, eu creio, diga, eu recebo sobre a minha vida, sobre a minha casa, a bênção de Deus, a prosperidade, a fartura. diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar agora, porque agora tem alguém que está me acompanhando que você está sendo vítima de inveja, vítima de mal-olhado. Você é uma pessoa que tem tudo para dar certo. Na parede da sua casa tem diplomas. Na parede da sua casa tem, se for olhar para os diplomas, você era para ser uma pessoa bem-sucedida, mas a sua vida está toda amarrada. Você é uma pessoa que fala, pastor, eu faço eu faço só o bem, mas só recebo o mal. Eu quero orar por você agora. Agora. Pastor, eu sou uma pessoa que amo, mas o amor que eu dou, eu não recebo de volta. você que está agora me acompanhando de qualquer parte do Brasil. Receba agora o poder de Deus. Receba a força de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Seja quebrada agora toda maldição, toda inveja. Seja lançado por terra agora em nome do Senhor Deus. E você que assim crê, diga, eu recebo diga o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Olha aqui, pastor Elias, eu não quero ser apenas um pastor para você, não. Eu quero ser um profeta de Deus. E para a palavra que foi ministrada, para a oração que foi feita, que ela se cumpra na sua vida, é necessário você crer e você ter atitude. Atitude de fé. Tá bom? Atitude de fé. Comece a hoje. Comece a partir de hoje. A partir de agora. Em nome do Senhor Jesus. Agir a sua fé. Talvez você fala, pastor, eu não tenho condição. Pastor, eu estou infeliz. Pastor, eu estou desempregado. Estou desenganado. Minha vida está amarrada. Estava. Escreva aqui nos comentários. Estava. Escreva aí. Em nome de Jesus. Estava. porque não está mais não. Deus entra nessa situação, nessa causa hoje. Você vai refletir esta palavra da grandeza de Deus sobre a sua vida. Mude a sua visão. Pelo amor de Deus, minha senhora. Mude a sua visão. Mude a sua visão, meu senhor. O que Deus quer fazer na sua vida vai muito mais além daquilo que você tem pedido para Ele. Tá bom? Amém? Em nome do Senhor Deus. Então, eu quero que você receba essa palavra hoje. E olha, aqui na descrição vai ter os nossos contatos. Tá bom? Se você desejar receber e me ter como profeta de Deus na sua vida, você vai me chamar aqui no nosso WhatsApp. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu já tenho o WhatsApp do Senhor. Glória a Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, você vai receber a direção de Deus. A direção de Deus. Nesta quinta-feira, eu vou estar passando a você a direção de Deus. Amém? A direção. O segredo da aliança com Deus. Nessa quinta-feira agora. Eu tenho certeza que Deus, o Pai, vai lhe abençoar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu recebo a palavra de hoje. Olha, tá aqui o meu livro da oração. Eu tenho orado por você. Clamada aos céus em prol da sua vida. E eu sei que Deus vai te abençoar. Você crê? Então, pode contar aqui com as minhas orações em nome do Senhor Deus. Amém? Olha, hoje foi um pouquinho mais cedo a reunião, o nosso culto no lar, devido a um compromisso que a gente tem hoje na quarta-feira. mas é certo que Deus te abençoou, que Deus visitou você e que Deus trouxe bênção para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Chegamos aos instantes finais e eu não posso deixar de pedir pra você, eu deveria ter pedido pra você desde o começo já, né? Mas peço pra você agora, você que me acompanhou até agora, é porque você certamente recebeu essa palavra, recebeu essa oração, e você não pode deixar com que outras pessoas fiquem sem receber. Por isso, eu queria pedir a sua ajuda, a sua ajuda pra você deixar o seu like aí, o seu joinha, tá bom? É que fácil, aqui abaixo, você vai clicar no joinha, no legal, amém? Clicou no legal, glória a Deus. Vamos dar uma aleluia? Vamos dar uma aleluia junto? Em nome de Jesus? Então, ao finalizar aqui esse culto, você vai estar compartilhando para o máximo de pessoas possível. Pra todas as pessoas que você conversou com elas, amém? Essa semana, você vai compartilhar pra todas elas, no grupo, nos seus status, aonde você desejar compartilhar, pode estar compartilhando em nome do Senhor Deus. E pode falar pro pessoal, olha, chama o pastor aí, que o pastor atende, ora, profetiza, o pastor entrega a palavra, a hora que você desejar, ele tá à disposição para atender. E pode contar conosco, amém? Em nome do Senhor Jesus. E, pra deixar o amém, já deixamos o glória a Deus, já deixamos o aleluia, agora pra deixar o amém, você vai aqui nos comentários, agora, e vai escrever amém, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Três atitudes de fé, você vai curtir, vai deixar o seu like, vai deixar o seu amém nos comentários, e quando finalizarmos aqui, demos aquele abraço, você vai compartilhar pra geral aí, vai compartilhar geral essa benção, tá certo? Olha, um abraço, que Deus abençoe você, até quarta-feira que vem, essa semana ainda, você tá jejuando por você, e por todos que estão aqui no meu livro da oração. Certamente, o Pai Eterno derramará bençãos e bençãos sem medidas, tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz do nosso Deus, e que Deus, o Pai Eterno, te traga boas notícias em nome do Senhor Jesus.